Eu tava dormindo, meu filho me acordou, ele que tava assistindo e foi ele que me acordou e me chamou. Eu levantei e fui lá ver meu nome na tela, meu Deus, que emoção, alegria muito grande. Só pra quem sabe, quem ganha sabe como é que é, só pra quem participa, quem assiste. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, feliz mesmo. Compro sempre, compro há anos, já há bastante tempo que eu compro Trilegal. Vou continuar comprando, toda semana uma cartelinha, como eu sempre comprei. Ah, eu vou pagar umas contas que a gente tem e vou investir na casa, que o tempo que a gente queria fazer nunca deu, agora vai dar pra fazer. Sim, estou muito feliz por ter vendido mais um Trilegal Tchê premiado. Venha aqui no bar Schussbacher para comprar comigo, sou pé quente. Trilegal Tchê Santa Cruz! Minha mãe estava assistindo Trilegal na hora e viu na TV, ela entrou no quarto correndo e me disse, minha filha, você ganhou no Trilegal. Na hora eu não acreditei, estava dormindo, então mal acordei. Aí quando me ligaram foi que eu vi e foi uma felicidade imensa. É, foi, a minha mãe quase se infartou na hora, né, porque ela entrou correndo no quarto e gritando, minha irmã, minha avó, todo mundo gritando na sala. Na hora foi uma felicidade que eu não acreditei muito bem. Eu pretendo investir no meu sonho, que é me formar em medicina. Eu vou investir na minha faculdade, nos meus estudos, fazer alguns cursos. E acho que é só ajudar a minha mãe, minha família. Veio, veio numa ótima hora. Eu ganhei, eu acredito e acho que todo mundo devia acreditar, comprar e ter fé. Porque uma hora a sorte bate na porta, né. Eu ganhei! Trilegal Tchê, São Borja!